Olá, queridos! Preparados para a técnica de hoje? Eu sou Helene Ourives, a sua treinadora mental. E a partir de agora, você é o dono da sua nova vida. Bem-vindos ao Clube do Co-Criador Quântico, o seu mundo de infinitas possibilidades. Nosso mundo paralelo começa agora! Através do meu terceiro olho, eu emano toda a minha energia de amor, que está dentro de mim. Eu reúno toda essa energia no meu terceiro olho e ela começa a expandir, expandir. E ela encontra o terceiro olho do meu companheiro, a minha companheira, nos unindo em uma só alma. Que começa a vibrar em ressonância, indo e voltando, nos reenergizando através da energia um do outro. Enviando agora para o universo toda a energia que nos une em uma só alma. Nós somos um, unidos em alma, mente, energia e corpo. Para a nossa harmonização, todos os dias de nossa vida. Nove, sete, um, oito, três, um, nove, cinco, sete, cinco, um, quatro, oito, um, sete, nove. Imagine, imagine, imagine uma ponte que deve ir do seu coração para o coração da pessoa que você ama. Imagine entre os dois corações, estamos conectados nesse momento. E nessa ponte, você vai enxergar cada um dos números que eu estou falando. Como se esses números estivessem nesse cordão, nessa ponte entre o teu coração e o coração da pessoa que você ama. Você também pode escrever mentalmente o nome da pessoa nessa ponte que une o teu coração e o coração dele. A sequência do meio, a sequência do meio e o outro nome embaixo. Você vai colocar o teu nome e o nome dele. Exatamente entre você e ele existe uma ponte. Existe um cordão de luz que liga o teu coração ao coração dessa pessoa, dele ou dela, da pessoa que você ama. E nesse cordão, você vai escrever o seu coração. E nesse cordão, você vai escrever o seu nome completo mentalmente, como se você estivesse selando essa frequência, essa energia. Embaixo do seu nome, o nome da pessoa que você ama. E agora, eu entro no espaço da minha alma. E eu decreto o amor incondicional, a proteção, a paixão, a salvação do meu casamento, o reacender da chama da paixão, igual a sua origem. Eu ajo, eu penso, eu me sinto, eu desejo, me sinto desejado, me sinto amado, me sinto seguro. Eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grato. Eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grato. Em meio da tela, imagine a imagem, a imagem de vocês dois. Uma imagem que simbolize o amor, a união e o desejo. Sinta-se desejado, sinta-se cuidado, sinta-se amado. Aumente esse sentimento, aumente essa paixão. Eu permito o amor divino, o amor do meu amor aumentar em minha vida. Eu me amo e agradeço por amar e ter o privilégio de ser amado. Eu permito, eu permito o amor aumentar em minha vida. Eu permito a união, o desejo, a cumplicidade e o carinho, a partir de agora, na minha vida. 8, 8, 8, 9, 1, 2, 8, 1, 8, 8, 4, 8. Consciência, presença divina de luz. Eu sou o amor, eu sou o amado. Consciência, presença divina de luz. Obrigada pelo meu casamento. A cada minuto, a cada segundo, o meu amor melhora. A cada minuto, a cada segundo, meu relacionamento melhora. A cada minuto, a cada segundo, eu sou mais amada. A cada minuto, a cada segundo, eu me sinto mais desejando. A cada minuto, a cada segundo, eu me sinto mais amada. A cada minuto, a cada segundo, eu me sinto mais amada. Está feito. Está feito. Está feito. Essa foi a nossa prática de hoje Gratidão por fazer parte do maior clube quântico do mundo